E olha só essa história, um homem de 29 anos foi preso em Prudente depois de agredir a mulher no Jardim Humberto Salvador, no extremo da Zona Norte. Além da violência, uma outra coisa que chamou a atenção foi a desculpa que ele inventou pra tentar escapar da prisão. Rubens Nakato, bom dia pra você. Que desculpa foi essa? Pois é, Casa Grande. Diante de toda essa história, eu diria que não foi nenhuma desculpa, viu? Foi uma mentira deslavada mesmo que ele inventou ali pra não ser preso. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha só, ele disse aos policiais que estava com Covid-19. Tudo isso pra não ser preso depois de ter agredido a mulher, viu? Pra entender direito essa história, é o seguinte. Os policiais receberam um chamado de vizinhos desse casal, dizendo que os dois estavam ali tendo uma briga mais acalorada. Os policiais então se dirigiram até a casa deles. Quando chegaram lá, chamaram pelo casal, enfim, o homem saiu e disse olha, aqui não tem nada não, aqui tá tudo de boa, não acondicionado. Porém, nesse meio tempo aí, as crianças, filhas do casal saíram e disseram o contrário. Não, meu pai agrediu sim a minha mãe. Os policiais então chamaram a mulher. Quando ela apareceu na frente da casa, ela estava com a blusa manchada de sangue, com um ferimento no lábio superior e acabou confessando que os dois estavam num bar. No caminho de volta pra casa, eles acabaram brigando e ele sim acabou agredindo aí essa mulher. Mulher de 26 anos, ele de 29 anos. E ela disse aí dos policiais que foi ameaçada de morte por ele. Diz que ele daria um tiro na cabeça dela. Bom, mas aí nisso, né, pra não ser preso, pra não ser algemado, esse homem inventou essa história. Disse que estava com sintomas do novo coronavírus. Ele foi então levado para a humanidade de saúde aqui em Presidente Prudente. Fez um exame específico pulmonar pra constatar ali se ele estava ou não com Covid-19 e não tinha Covid nenhuma, viu, Casagrande? Nisso, ele foi preso, algemado, levado pra delegacia e agora permanece à disposição da justiça. E olha, um detalhe, eu até anotei aqui pra não me perder a lista do que ele foi indiciado por lesão corporal, injúria, ameaça, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. Dá pra acreditar numa história dessa, Casagrande? Até medida protetiva ele tinha, né, mas os dois estavam ali juntos, enfim, e acabou acontecendo aí toda essa história. É um absurdo atrás de um absurdo, viu, Nakato? Começando, obviamente, o principal pela violência, né? Violência contra a mulher é inaceitável, a gente sempre fala isso. Nakato trouxe dados, inclusive, recentemente, falando sobre o aumento de casos de violência contra a mulher nesse período de quarentena. Aí, pra piorar a história, que já é ruim, vem um vagabundo desse e inventam a história esfarrapada dessa, uma mentira deslavada dessa, pra tentar aí, é, escapar, talvez, da prisão. Mas não teve jeito, é xilindró pra ele, é isso que ele merece e que fique lá. Obrigado, Nakato, pelos detalhes aí no nosso SBT Interior. Obrigado. Obrigado.